Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui com mais uma resenha, né? Vocês viram que eu me empolguei com as resenhas esse mês, né? Tava bastante tempo sem fazer, mas agora vamos correr atrás do prejuízo, né? E hoje eu tô pra falar aqui sobre o jogo do Ratoruja, que é Velhas Histórias ao Redor dos Vagalumes, que é um livro fantástico, material belíssimo, absurdamente bem escrito, absurdamente bem ilustrado, absurdamente bem diagramado e que tem um cenário que eu particularmente gosto muito, que é um cenário de fantasia oriental, né? Ele faz um mix ali, tem um pouquinho de China, tem bastante coisa de Japão dentro daqueles tropos de fantasia oriental que eu gosto demais e que acho que quase todo mundo aí que curte, seja filosofia oriental, ou seja mangás, ou seja animes, ou seja toda essa parte da cultura, com certeza vai gostar. Então primeiro, o que chama atenção é a arte, essa capa é da Fernanda Bianchini, mas não só a capa, como todo o livro e ficou muito bonito, ficou muito bonito assim. É um dos livros cuja arte interna eu acho que mais conversa com o texto que eu já vi. Então vamos lá, né? Aqui tem os agradecimentos, aqui tem o Ratoruja, uma arte especial aqui, muito legal. E vou falar um pouquinho, né? Essa versão aqui basicamente é o que o Acácio, o Ratoruja, pra quem não sabe o nome original do Ratoruja é Acácio, é o que ele chamou de versão espiritual. O que que é isso? É a versão do jogo com expansões de cenário. Essas expansões de cenário, elas estavam como metas extras no financiamento coletivo, e parece que aí, ó, ele deu uma reorganizada nos capítulos e tudo mais. Então vamos lá, né? Vamos conhecer essas regras, esses cenários. As regras são bem simples, mas elas são bem... bem substanciais, no sentido de que elas dão substância pra que você role qualquer tipo de aventura, inclusive aventuras mais sérias, combates e tudo mais, que é baseado no Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, só que o Acácio, ele fez várias adaptações pra se encaixar melhor no cenário. E uma adaptação que eu gostei muito foi dele ter mudado o dado, né? O Velhas Histórias original, ele é um D6, aqui o Acácio decidiu jogar com o D10, mas ele manteve os bônus como se fosse D6, então fica bem interessante porque conforme o personagem vai crescendo e tudo, ele vai tendo mais influência, mais impacto, né? Começa menor e vai crescendo assim. Então acho que o D10, ele torna esse progresso do personagem mais interessante do que num D6. né? Então, é pra esse tipo de história, porque eu acho que nas histórias tradicionais, orientais, chinesas, japonesas, essa questão da evolução do herói, dele crescendo, dele se tornando mais capaz, é muito presente. Então eu acho que faz um acréscimo muito bom. Eu não sei qual foi a razão de design que levou a classe, mas eu acredito que tenha passado por esse pensamento também, né? Então vamos lá, né? Tem aqui as classes, a mecânica básica, mas vou falar das classes. Então você tem quatro classes disponíveis, que é Feiticeiro, Monge, Ninja e Samurai. Então é muito legal porque assim, o Monge e o Feiticeiro, ele pode estar, você pode tanto imaginar mais puxado pra China, os Monges, Shaolin e tudo mais, ou mais pro Japão, o Feiticeiro também. No caso do Ninja e do Samurai, já tem mais a ver com a cultura japonesa. Então ele faz esse mix bem interessante. Lembrando que é um jogo que ele não se passa na China e no Japão, ele se passa no mundo só dele. É que nem o Koan, né? Até hoje tem muita gente que acha que o Koan se passa na China, mas ele não se passa na China, tá? Ele se passa em um mundo que é uma lua que fica na galáxia dos 13 mundos, que é um mundo chamado Koan, com inspiração chinesa. A mesma coisa aqui, aqui você tem um mundo jovem, ou jovem mundo, que ele é habitado por humanos, por Yocais e por Onis, né? Oni, Onis, eu não sei qual que é a pronúncia. Ele tem geração de aventura, tem oráculo, é muito completo. Itens, equipamentos, a regra de perto, longe, regra de distância, os aliados. Vamos pegar aqui a parte que ele fala do mundo. Então ele tem regra de X-Crawl, que que é, né? Pra você sair explorando um mapa, então você tem o tipo de terreno, como definir, se é montanha, bosque, campo, vale. O conteúdo, o que que você tem lá? Vilarejo, cidade, acampamento, masmorra, caverna. Em vilarejo, cidade, você tem uma coisa, quando é masmorra, caverna, você tem outra. E é legal isso, porque você tem logo na página 12, a gente já tá conversando sobre criação de aventura simples. Então esse é um material que ele é muito bom pra quem quer ter uma coisa diferente, uma coisa prática e uma coisa completa ao mesmo tempo. Você não vai precisar ler 200 páginas até começar a jogar. Quando chega na página 12, você já tá começando a montar a sua primeira aventura. Então isso é muito legal. Então você tem aqui, ó, início, encontro maior, encontro menor. Eu gostei muito dessa fase, dessa forma como ele colocou aqui, ó. Que você cria a aventura, ele tem a estrutura, né? Você tem início, um encontro menor, uma pausa, um encontro maior e um fim. Então ele tem um arco narrativo fechadinho. Você pode espalhar isso em várias cenas, ou você pode fazer isso em cada um numa cena, né? Uma cena no início, uma cena, aí você vai ver aí. E pra cada parte desse arco você tem tabelas. Você tem tabelas úteis, masmorras, né? Aqui você tem um gerador de masmorra. Ele é bem simples, mas ele é muito funcional. E aqui você tem os mistérios do jovem mundo. O que que é, né? Essa talvez seja a parte mais interessante. Inclusive eu preciso pedir pro... Autorização pro Acácio pra de repente colocar Alguns trechos do Jovem Mundo naquela minha sessão do Lendo Mundos. Que eu estou apresentando o mundo de fantasia De autores independentes. Em que eu faço todo um trabalho de áudio, de trilha sonora. Mas vou deixar depois, né? Ele acabou de lançar isso aqui. Esperar passar. Esperar o pessoal descobrir o cenário, né? Daqui a alguns meses eu converso com ele. Então o que que é o jovem mundo, né? É esse mundo. Né? É muito aparentado tematicamente com o Oriente Antigo. O Oriente, assim, a parte mais oriental mesmo, né? Aí você tem clãs, né? Então no jovem mundo existem cidades, os vilarejos. E a maior diferença são os clãs. Cada cidade é liderada por um clã. Então aí você vai ver resquícios, por exemplo, de um Naruto, né? Muito legal. Você tem os vagalumes. Olha só que legal. Quem são os caçadores? Uma ordem milenar, onde integrantes dos diversos clãs do mundo todo São enviados para se tornarem membros. Todo caçador carrega consigo um amuleto de metal com o símbolo do vagalume. Ele reage ao sobrenatural, ajudando suas caçadas. Aí fala do vagalume. O véu. O que que é o véu? É a barreira que separa o mundo espiritual do nosso. Porque aí você tem criaturas sobrenaturais, yokais, onis, né? Algo me diz que eu estou pronunciando errado, mas enfim, né? E olha só que interessante. Você tem quatro níveis de véu. Denso, natural, fino e ausente. Quanto mais fino, mais fácil você ter influências sobrenaturais. Você tem criaturas. A ordem dos vagalumes. Então ele cria aqui, né? Fama, muito interessante. A iniciação, o amuleto. E olha só, né? As ilustrações. Muito bonito. O trabalho da Fernanda. Eu nem vou começar a elogiar. Porque vocês... Já ficou cansativo, né? Eu elogiar o trabalho da Fernanda. Mas assim, é fantástico. É maravilhoso. Então tem os ofícios, os treinamentos, os feiticeiros. Como é que funciona essa questão do feitiço, né? É muito legal. Uma arte meio minimalista que combina demais com a temática. Você tem os mantras, que os monges usam mantras. Os ninjas, com certeza eu vou querer jogar de ninja. O samurai, que é bem legal também, né? Só que o samurai tem toda aquela coisa do código de honra. Ele é mais armado. E aí você tem, ó. Expansão espiritual. Cara, olha só que bonito essa arte. Então é isso, né? Não vou continuar pra não dar tanto spoiler assim. Isso porque a gente foi só até a página 18, né? Do negócio. Já tem tudo isso. Então é isso, galera. Um jogo absurdamente gostoso de ler. Rápido de ler. Fácil de aplicar. Você tem pouco trabalho pra montar aventura. Porque tá tudo aqui já explicado. Você tem tabelas. Você tem arcos narrativos. Você tem guias de criação. Então esse é um jogo que, se você comprar hoje, você pode jogar hoje à noite. Ou se você quiser já programar toda uma campanha, você pode começar já no próximo fim de semana. Um abraço. A gente se vê.